Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Vamos começar a semana começando com a mensagem do Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Tô nadando sábado e domingo porque eu fico com saudade de nadar. Ele tá retomando depois de fazer uma cirurgia de desvio de septo. Da natação, empolguei mais na musculação. Reparei que não perdi tanta força durante a viagem e já estou começando a aumentar os pesos. Tá bem legal. A cabeça organizada ajuda o corpo e o corpo treinado ajuda a cabeça. A gente toma melhores decisões, organiza melhor o dia, o que vai comer, quando vai descansar, o que vai fazer pra se divertir. Enfim, estou curtindo. O Pedro é um grande amigo e a gente se encontrou recentemente. Falamos bastante sobre corpo, cabeça, coração. Ele tem uma vida intensa de trabalho, todos nós temos, né? E a natação é uma bênção, assim, na vida dele. Ele gosta demais e nada já há bastante tempo. E justamente em função da cirurgia, ele ficou pensando, puxa vida, como será que vai ser essa volta, né? A retomada, porque tem tudo a ver com as vias aéreas, né? Superiores, a respiração, o nariz, enfim. Foi um sucesso a cirurgia, deu tudo certo. Também porque ele se exercita bastante. Mas o que ele conta aqui é que uma coisa vai puxando a outra. Então, de uma coisa que dá prazer a ele, que é a natação, ele vai incorporando outras, né? Outros que fazem parte dos hábitos saudáveis, tão necessários pra gente viver melhor. Que é uma alimentação um pouco mais regulada, prestar mais atenção no que está levando ao prato, prestar mais atenção no que está bebendo também, não só comendo. Olhar direitinho os horários, entender direito a sensação de saciedade, a fome, a gula. Entender também a necessidade de a gente descansar, de priorizar esse momento de pausa do nosso corpo, de pensar bastante e deixar reguladinho o nosso sono. O trabalho fica melhor, as relações ficam melhores, a gente fica melhor, o mundo parece melhor, mas é porque a gente está fazendo esse movimento. Então, eu quis começar essa semana com essa mensagem linda dele, pra que te provoque aí a refletir. Ah, mas ele está com a vida a ganha. Ah, você nem conhece o Pedro, gente, né? Você nem conhece. Dentro da sua rotina, da sua realidade, o que é possível fazer? Não entra numa gira, assim, sem fim. Preste atenção mesmo, responda de verdade, só pra você, o que dá pra fazer pra eu mexer um pouquinho o corpo. Um pouquinho, vai, vai, vai tornando isso algo regular e você vai colher os frutos, vai ficar mais legal e você vai achar tudo mais legal. É bom achar mais legal, não tem essa de ah, essa aí está vivendo aonde, né? Que otimismo é esse diante dessa realidade tão estranha? É um otimismo de ter quem está aqui vivendo, né, gente? Poderíamos não estar aqui? Seria pior, não? Ah, eu acho que sim, eu adoro isso aqui. Dá trabalho, né? Dá perrengue, cansa, machuca, entristece. Mas é bom demais também. Um beijo pro Pedro, um beijo pra você e pra gente, aquela semana linda, cheia de movimento, amanhã tem mais.